Aqui tem, aqui tem escudeiro tintas, aqui toda semana tem promoção, tem novidade. Vamos começar falando de um produto que é sucesso, exclusividade escudeiro tintas, que é o VEDA Água Flexível, né Bruno? Com certeza, você que tá com problema, tá gotejando na sua mobília, tá descascando o teto, tá com aquela marca feia de bolor, a escudeiro tintas essa semana tem a solução pra você. Fantástico, impermeabilizante, altamente flexível, acompanha a movimentação da laje e ele ainda possui três tipos de acabamento, sendo ele brilhante, fosco ou incolor brilhante. Tá vendo que maravilha, gente? Além disso, tem Massa Corrida com preço imperdível essa semana, Massa Corrida Souvenil, não precisa nem falar nada, né? Porque a qualidade você já sabe, o valor, quanto tá, Bruno? Ó, Massa Corrida da Souvenil, interior, fácil aplicação, 18 litros, essa semana promoção, 52 reais da Souvenil. Olha que maravilha, gente, só pra cliente aqui tem, tem que vir aqui pra ver, tá? Além disso, acrílico rende muito mais da Universo, ele rende até 500 metros quadrados, né, Bruno? Pra exterior e interior, né? Fantástico, o lançamento da Universo, ele veio pro mercado pra arrebentar mesmo. Esse daqui, você consegue fazer uma diluição de até 80% e ele cobre realmente 500 metros de parede e com apenas uma de mão, sendo da mesma cor de fundo. E o valor? Essa daqui tá numa fantástica promoção. Só essa semana, pro cliente aqui tem, na Escudeiro Tintas, apenas 18 litros por apenas 165 reais. Gente, tá vendo? Preços imperdíveis que só aqui na Escudeiro Tintas você encontra pra finalizar fim de obra. Terminou a obra na sua casa, vem pra cá buscar os produtos fim de obra que fazem muito sucesso, né, Bruno? Com certeza. Essa linha aqui é fantástica, linha fim de obra, tá inovando o mercado, trouxe um novo conceito, limpeza no final, limpeza no fim de churrasco, limpeza doméstica no dia a dia. Você encontra só aqui na Escudeiro Tintas, em embalagens de 1 litro, 2 litros e 5 litros. Tá vendo que maravilha, a gente vem pra cá conferir, não perde tempo, telefone do seu Escudeiro Tintas. Avenida Emílio Ribas, número 571, telefone 2440 0711. E tem também na Avenida Gabriela Mistral, número 1043, telefone 2641 4077. Não perde tempo, vem pra cá que aqui tem, tem, não tem? Corre pra cá que aqui tem. Vem pra cá.